Fala molecada! Alegria imensa de transmitir futebol pra vocês. Eu sou o Thiago Leifert e ao meu lado está ele, Caio Ribeiro. E lá vamos nós pra mais um jogo cheio de emoção. Hoje é dia de Manchester United contra Newcastle. Num símbolo de time de futebol a gente já viu leão, touro, urso. Mas o Newcastle tem dois cavalos marinhos. Diferente, né? É pra representar a ligação da cidade de Newcastle com o mar. Brigade, né? Brigade, né? Brigade, né? Brigade! Brigade, né? Amém! Amém! Ele mexeu na bola! O jogo começou! Mata! Hum! Se essa bola passa o perigo era enorme! Carrick! Pampersi! Mata! Young! O passinho ruim! O adversário ganhou um lateral de presente! Evans! Valencia! Sisofo! O jogo segue e levou vantagem! Tá certo o árbitro! Thiago! Young! Faltão Garcia! A história do Manchester United tem vários capítulos incríveis! Mas até o próprio Alex Bergson! Mandou direto! Uma verdadeira barreira humana por ali! Carrick! Van Persie! Mata! Young! Balcão Garcia! Balcão Garcia! Balcão! Balcão Garcia! Balcão Garcia! Balcão Garcia! Tenta proteger a bola com o corpo! Passe cortado na hora exata! Já tava perto do gol! Balcão Garcia! Balcão Garcia! Balcão Garcia! Balcão Garcia! Cruzamento sensacional! Só que não! Nenhum problema pra defesa! Balcão Garcia! Balcão Garcia! Se soco! Balcão Garcia! Balcão Garcia! Chega na dividida! Balcão Garcia! Balcão Garcia! Falcão Garcia. Mata. Bola na mão do goleiro. Falcão Garcia. A riscou o gol. Vai, vem o goleiro para encaixar. Poubert. Samia Meobi. Cicê. O Manchester United vai chegando. A jogada tem tudo para ser boa. Show lá, Meobi. Teve desvio. Arbitragem viu ali, ó. Tiotê. Que roubada de bola, hein? Van Persie. Chegou firme a defesa. O goleiro. O goleiro. Saiu a conclusão. Feibou o goleiro. Ia saindo um golaço de cobertura. Ele se afogou quando o goleiro cresceu para cima dele. Aí acabou finalizando mal. Show lá, Meobi. Entrada bem feita. Só na bola. Tiotê. Mata. Tiotê. Falta. Acerta o divisão. Não foi aquela falta. Violenta, mas foi falta. O divisão fez bem de soprar o apito. Tiagão, faltou calcular melhor o tempo do bote. Ele foi um pouco afoito no desarme e acabou pegando o adversário. Gobert. Se sofre. Ander Herrera. Pareceu bem para fazer o corte ali no meio. Show lá, Meobi. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Cissé. O juiz apita e os jogadores vão para os vestiários para o placar. O placar caiu. Foi mesmo um primeiro tempo bem desigual. O placar do intervalo está longe de ser justo. Começa a etapa final por aqui. Saída de bola do Manchester United. A marcação chegou. Grunin. Mata. Passe interceptado no último instante. Passe interceptado no último instante. Uma falta que é quase um pênalti. A barreira está andando e o juiz fingindo que não vê. Já saiu a cobrança. Não, pegou no travessão. Boa abertura de jogo. Boa abertura de jogo. Foi embora pela linha de lado. Ele decidiu mexer no time. O cruzamento era cheio de veneno. A defesa foi muito bem. A bola se perde em lateral. Vai chegando bonito. Não perde. A bola se perde. Não perde. Não perde. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida Jogo de cintura para desviar do carrinho O marcador está procurando Bando direto Teve tudo para desempatar o jogo e errou Yang Dande Herrera Mata Dammit Valencia Tem opção para soltar a bola no meio Que chance de gol A zaga apareceu na hora certinha Que perigo Tenta arrumar espaço na lateral Valencia Cruzamento na área Foi cruzar e canibou o adversário Interceptação sensacional Era uma bola difícil Cicê 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 Ótima tabela por ali Dammit Olha ali o companheiro no meio Tá pedindo a bola Corte muito bem feito na lateral do campo Tiotê Os companheiros vão chegando Roubou a bola sem falta Mata Van Persie O cruzamento é bom Cruzou E aí tem falta contra o Manchester United O time tem um jogador descansado O técnico ainda acredita na vitória O técnico ainda acredita na vitória E aí tem falta contra a bola ani no meio e aí E aí AY o que a gente está vendo em campo, um jogo muito equilibrado, não tem ninguém superior em campo. Olha que boa chance, ah, respondeu, olha o gol! Ele entrou durante o jogo e não desperdiçou a chance que teve, o técnico acertou. E vamos ver o gol para o outro ângulo. Placar aberto neste segundo tempo. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar. Ah, momento crucial do jogo, Tiagão, não dá para perder essa chance. Vai ser cobrado lateral por ali. Disputo intenso pela bola. Samia Meobi. Saiu muito bem do carrinho. O árbitro deu a falta. Pode muito bem tirar o cartão do gol. O treinador não desistiu do jogo e mexeu no time. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. O relógio marca 39 de jogo. Faltam seis. Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido e perdeu o tempo do lance. O treinador não desistiu do jogo e mexeu. O treinador não desistiu do jogo. O que ele sabe o strictly do campo? O que ele sabe. O irnador não desistiu do忙o. O treinador não desistiu do jogo daqui. O treinador não desistiu do jogo. Lance perigoso. Olha a chance. Bola bloqueada no meio do caminho. Bolotini. Cissé. Valeu o esforço para fazer o corte. Alistair bateu na zaga. Está dando toda a pinta de um problema muscular mais sério. Falcão Garcia. De Maria. Bateu direto. Para o rebote do goleiro. Acabou. Não há tempo para mais nada. Caio Ribeiro, a zebra veio, olhou, sorrateira, mas decidiu ir embora. A expectativa hoje, Thiagão, era de uma partida mais fácil. Acho que o time passou supor. E eu e o Caio vamos ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até mais. Obrigado.